O Rio de Janeiro é intitulado a Cidade Maravilhosa. Eu, antes de ser taxista, eu trabalhei como agente funerário. Aqui o Rio de Janeiro era a capital da república, depois passou para Brasília. As pessoas mais hospitaleiras do mundo, pessoas alegres. Minha vida aqui no meu país, no meu estado onde eu vivo, é uma vida tranquila. Copacabana é histórico também. Onde tem ali o primeiro hotel mais famoso do Rio de Janeiro, que é o Copacabana Palace, fica ali em frente à praia. O que me dá mais alegria, o que me trouxe mais alegria, foi a primeira vez que eu fui pai. Já eu fiz no mês passado, não nesse mês, no dia 11, eu fiz 20 anos de casado. Não, eu não sou, mas quem é? Não levo jeito, não levo jeito. Capoeira? Para mim, capoeira é como se integrasse todas as raças, o branco, o preto, o amarelo, o chinês, o holandês e o brasileiro. Todo mundo é igual. Filosofia de vida. Faz parte da minha vida, está dentro de mim. Capoeira me dá chama, me dá sustentação, me dá alegria de viver. Capoeira me dá pra me食べ Coimbra-se do Sul, faz uso de francotetes do Sul. O que tem sido a aceitabilidade do pessoal? O pessoal tem colaborado? Sim, bastante. E o povo carioca, o que você tem de ser do povo carioca? O carioca tem uma energia muito boa, muito legal. Muito para cima, muito alegre. As favelas aqui são como os bairros. Você pode estar vivendo na miseria e tudo, mas tem que ter uma atitude com a vida boa, sim. O que falta um pouquinho mais para que eu seja uma pessoa feliz é poder dar uma condição melhor para a minha família. Santa Teresa, que fica mais aqui à esquerda, é uma cidade histórica. A minha esposa, que me ligou ainda há pouco para me falar que meu filho arrancou o tampão do dedo, está trabalhando também. A gente vive uma vida assim. Uma parte ela cuida, a outra parte é minha responsabilidade. Primordial. É, em primeiro lugar, os meus filhos. Claro que é abaixo de Deus. As mulheres do Rio são as mulheres morenas, bronzeadas. São as mulheres mais bonitas do mundo. O meu Rio de Janeiro, em primeiro lugar. A cidade que tem os pontos turísticos mais bonitos da América Latina, como Cristo Redentor, Corcovado. Não existe nada melhor no mundo do que você estar bem com a sua família. Um dos entardeceres mais bonitos do Rio de Janeiro, para o que você tem a visão do Corcovado. ter uma casa, um carro, onde eu possa terminar a minha vida com a minha esposa. Que é o maior sonho. A fotografia da minha vida é essa aqui, ó. Eu sou brasileiro, com muito orgulho, com muito amor. Eu sou brasileiro, com muito orgulho, com muito amor. Vamos nós. Camarvem para outros nermos. Com o direitoex grew yellow de indica. Pare um desde o deplorado só handily. cy do equilíbrio no Brasil mas que escolham da minha mente.